Bem-vindo ao canal Fotografia para Iniciantes. Abril é mês de vida e você está no alfabeto fotográfico. E a primeira letra é a letra A, de abertura. A abertura do diafragma é um dos principais componentes nos pilares da fotografia. É a partir da abertura que podemos definir a profundidade de campo. O olho humano possui, em média, uma abertura de diafragma de 2.8. Tá bom, né? Tá bom, tá ótimo. Aberturas muito grandes, como 1.8, por exemplo, causam uma baixa profundidade de campo, criando o chamado efeito buke. Buke, em japonês, significa borrar. Aberturas muito fechadas, como o F22, por exemplo, causam difração e, em alguns casos, aberração cromática. Para uma melhor nitidez de suas fotos, procure sempre pular dois pontos da abertura máxima ou abertura mínima. Esse foi o alfabeto fotográfico, com a letra A, de abertura. Até o próximo vídeo. E aí 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 E aí